...do Estado da Paraíba, José Targino Maranhão, o senhor subsecretário da Cultura do Estado, o professor José Davi Campos Fernandes. Representando a senhora diretora do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, professora Maria Aparecida Ramos de Menezes, o vice-diretor do CCRA, professor Ariasvaldo Diniz. Representando o senhor chefe do Departamento de Filosofia, professor Temerque Pessoa Rodrigues Santos, o professor Antônio Ofino de Oliveira. O senhor coordenador do curso de Filosofia, professor Anderson Dardo Ferreira. Representando os sindicatos dos Trabalhadores em Educação Superior da Paraíba, o senhor Severino Ramos Menonça de Santana. Representando os discentes do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, o estudante Títico Jorge de Assis Matos. Com a palavra, a seletíssima senhora vice-direitora, professora Maria Iara Carlos Matos. Senhoras e senhores, boa noite. Em nome do magnífico reitor da Universidade Federal da Paraíba, o professor Rômulo Soares Polari, declaro aberta à Assembleia Universitária, com autógrafo do título de doutor Lores Causa, ao professor matemático-filósofo, professor Nilton Carneiro Afonso da Costa. Para conduzir o agraciado ao recinto, convidamos a professora doutora Ana Leda de Araújo, o professor doutor Giovanna da Silva de Queiroz, o professor doutor Ricardo de Souza Silvestre, o professor doutor Alexandre Costa Leite. O professor doutor João Matos Convidamos todos para que fiquem de pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Lcinado e praevenoren. Oumm, o protector doutor João Matos O summary do Hino Nacional Brasileiro.